Woohoo Kids E todas vão marchando para baixo do chão E fugindo da chuva Bum, bum, bum Formigas marcham de duas em duas pra lá, pra cá Formigas marcham de duas em duas pra lá, pra cá Formigas marcham de duas em duas E a formiguinha amarra o sapato E todas vão marchando para baixo do chão E fugindo da chuva Bum, bum, bum Formigas marcham de três em três pra lá, pra cá Formigas marcham de três em três pra lá, pra cá Formigas marcham de três em três E a formiguinha na árvore sobe E todas vão marchando para baixo do chão E fugindo da chuva Bum, bum, bum Formigas marcham de quatro em quatro pra lá, pra cá Formigas marcham de quatro em quatro pra lá, pra cá Formigas marcham de quatro em quatro E a formiguinha tranca a porta E todas vão marchando para baixo do chão E fugindo da chuva Bum, bum, bum E a formiguinha tranca a porta E a formiguinha tranca a porta Vai, 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 minha abelhinha Toda hora e todo dia voando sobre a florzinha Vai, 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 minha abelhinha Vai, 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 minha abelhinha Vai, 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 minha abelhinha Sol raiando lá no céu e você fazendo mel Vai, 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 minha abelhinha Vai, 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 minha abelhinha Vai, 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 minha abelhinha Na colmeia reunidas, trabalhando divertidas Vai, 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 minha abelhinha Vai, 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 minha abelhinha Oi! Eu sou o Johnny da Lulu Kids Vamos nos divertir juntos Opa! Chocolate todo mundo adora Nós amamos chocolate É doce e nos deixa felizes Um, dois, três, quatro Choco, choco Choco, chocolate Choco, chocolate Todo mundo adora chocolate Choco, chocolate Choco, chocolate Todo mundo adora chocolate Choco, choco Choco, choco Choco, choco Choco, 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 choco Choco, 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 choco Vamos cantar de novo Choco, 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 ch Adoro chocolate Cremoso, é delicioso Crocante, é tão gostoso Yes! Hoje vamos fazer cupcakes Preparado pra diversão? Vamos! Farinha, por favor Obrigado Agora, vou pegar com as mãos Vou despejar tudo Ups! Fiz uma grande bagunça Desculpa, mãe Tudo bem, meu amor É assim que a gente aprende Femento, por favor Hum, interessante Batedor, por favor Obrigado, obrigado É como um mixer Perfeito Açúcar, por favor Muito obrigado Bem, isso foi muito açúcar Vai ficar muito, muito gostoso Yummy, qual o próximo? Hum, manteiga, por favor Vou misturar com as mãos Está pingando Colher, por favor Yummy, quer experimentar, mãe? Antes vamos terminar, Johnny Ovos, por favor Ovos, por favor Muito obrigado Pronto, pessoal Pronto, pessoal Para mim Parabéns pra você Parabéns para mim Posso assoprar? Faça um bolo Faça um bolo Faça um bolo Faça um bolo Seu padeiro Um bolo Com sabor De brigadeiro Faça de pressa Com a letra B E põe-a no forno Pra mim Pro bebê Faça um bolo Faça um bolo Seu padeiro Faça de pressa Com a letra B E põe-a no forno Pra mim Pro bebê Faça um bolo Faça um bolo Seu padeiro Um bolo Com sabor De brigadeiro Faça de pressa Com a letra B E põe-a no forno Pra mim Pro bebê Perto de casa tem um gato Tam, tam, taram, tam, tam Procurando por um rato Tam, tam, taram, tam, tam Fica no lixo Arremexer Tam, tam, taram, tam, tam Pra encontrar o que comer Larara Dança, dança Senhor gato Não precisa ser malvado Mas na hora da comida Ratos são uma delícia Um ano se passou Tam, tam, taram, tam, tam Senhor gato se casou Tam, tam, taram, tam, tam Agora são oito gatinhos Tam, tam, taram, tam, tam Querendo comer ratinhos Dança, dança Dança, dança Senhor gato Não precisa ser malvado O gato papai virou E bonzinho ele ficou Perto de casa tem um gato Tam, tam, taram, tam, tam Procurando por um rato Tam, tam, taram, tam, tam Fica no lixo arremexer Tam, tam, taram, tam, tam Pra encontrar o que comer Larara Dança, dança Senhor gato Não precisa ser malvado Mas na hora da comida Ratos são uma delícia Um ano se passou Tam, tam, taram, tam, tam E senhor gato se casou Tam, tam, taram, tam, tam Agora são oito gatinhos Tam, tam, taram, tam, tam Querendo comer ratinhos Taram, 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 tam Dança, dança Senhor gato Não precisa ser malvado O gato papai virou E bonzinho ele ficou Você conhece o confeiteiro Confeiteiro, confeiteiro Você conhece o confeiteiro Que mora na cidade Sim, eu conheço o confeiteiro Confeiteiro, confeiteiro Sim, eu conheço o confeiteiro Que mora na cidade Você conhece o policial Policial, policial Você conhece o policial Que mora na cidade Sim, eu conheço o policial O policial, o policial Sim, eu conheço o policial Que mora na cidade Você conhece o carteiro O carteiro, o carteiro Você conhece o carteiro Que mora na cidade Sim, eu conheço o carteiro O carteiro, o carteiro Sim, eu conheço o carteiro Que mora na cidade Você conhece o bombeiro O bombeiro, o bombeiro Você conhece o bombeiro Que mora na cidade Sim, eu conheço o bombeiro O bombeiro, o bombeiro Sim, eu conheço o bombeiro Que mora na cidade O bombeiro, o bombeiro Que mora na cidade O bombeiro, o bombeiro O bombeiro O bombeiro Um, dois, três, quatro, cinco Eu peguei um peixe vivo Seis, sete, oito, nove, dez Joguei no rio outra vez Mas o que te deu É que ele me mordeu Foi em qual dedinho Foi no dedo Foi no dedo Mindinho Um, dois, três, quatro, cinco Eu peguei um peixe vivo Seis, sete, oito, nove, dez Joguei no rio outra vez Mas o que te deu É que ele me mordeu Foi em qual dedinho Foi no dedo Mindinho Um, dois, três, quatro, cinco Seis, sete, oito, nove Dez Seis, sete, oito, nove Ei, tiru, tiru Gato, violino Vaquinha voa no céu O cachorro sorri Que cena feliz E o prato foge com a colher Ei, tiru, tiru Gato, violino Vaquinha voa no céu Vaquinha voa no céu O cachorro sorri Que cena feliz E o prato foge com a colher Ei, tiru, tiru Gato, violino Gato, violino Gato, violino Vaquinha voa no céu O cachorro sorri Que cena feliz E o prato foge com a colher E o prato foge com a colher Tem melancia Tem melancia Tem melancia E outras coisas Bem esquisitas Chegando em casa Mamãe dizia Você já viu um cavalo? Nossa, tá sentado Lá na Bahia Lá na Bahia Tem melancia Melancia E outras coisas Bem esquisitas Chegando em casa Chegando em casa Mamãe dizia Você já viu uma vaca Querendo ser prata Lá na Bahia Lá na Bahia Tem melancia Tem melancia E outras coisas Bem esquisitas Chegando em casa Mamãe dizia Você já viu um gato? Tipo olhando um mato Lá na Bahia Lá na Bahia Tem melancia E outras coisas Bem esquisitas Chegando em casa Mamãe dizia Você já viu um macaco Dançando no carro Lá na Bahia Quase pronto A dona aranha Subiu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou Já passou a chuva Já passou a chuva E o sol já vem surgindo Mas a dona aranha Nunca está contente Vem aqui Vem aqui Ali A dona aranha Subiu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou Já passou a chuva E o sol já vem surgindo Mas a dona aranha Nunca está contente Ele caiu de novo Tenho uma ideia Ok Só dobre isso aqui E aquilo vai pra lá Pronto A dona aranha A dona aranha Subiu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou Já passou a chuva E o sol já vem surgindo Mas a dona aranha Nunca está contente Vamos lá Não esqueça seu capacete Você consegue Vai Você consegue É, vai nessa Viva Viva Tenho lápis coloridos Um, dois, três Quero brincar de desenho Com vocês Vamos fazer coelhinhos Quatro, cinco, seis Uma casa e mais dois deles Outra vez E algumas cenourinhas Sete, oito, nove Um dia ensolarado Mas que sorte Vamos fazer passarinhos Dez por vez Como é bom desenhar junto com vocês 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 Sapo, cururu Na beira do rio Quando o sapo Canta a maninha É porque tem frio Quando o sapo Canta a maninha É porque tem frio A mulher do sapo É quem está lá dentro Fazendo rendinho Maninha Pro seu casamento Fazendo rendinho Maninha Pro seu casamento Sapo, cururu Na beira do rio Quando o sapo Canta a maninha É porque tem frio Quando o sapo Canta a maninha É porque tem frio É porque tem frio A mulher do sapo É quem está lá dentro Fazendo rendinho Maninha Pro seu casamento Fazendo rendinho Maninha Pro seu casamento Jhonny, hora do banho Tô indo mamãe Uhul Um, dois, três Todo mundo Tula na banheira Com bolhas Espendinho Finish, splash, splash, splash Cadê meu amiguinhos e galo? Lavo as mãos Bo, 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 boia O cabelo Bo, 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 boia O rostinho Bo, 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 boia Enxaguamos Lava as orelhas, bo-bob-bobolha Esfrega o braço, bo-bob-bobolha A barriguinha, bo-bob-bobolha E enxaguamos Um, dois, três Todo mundo pula na banheira com bolha Splish, splash, splash Splish, splash, splash Cadê meu bebê, tubarão azul? Ha, ha, ha Esfrega os joelhos, bo-bob-bobolha E meu pé, bo-bob-bobolha O umbiquinho, bo-bob-bobolha E enxaguamos Um, dois, três Todo mundo pula na banheira com bolhas Vamos lá Splish, splash, splash Splish, splash, splash Cadê meus patinhos amarelos? Ha, ha, ha Estou limpinho, bo-bob-bobolha Estou limpinho, bo-bob-bobolha Estou limpinho, bo-bob-bobolha Estou limpinho Legal! Gosto de me secar Surpresa Hora do banho outra vez Bom dia, que bela manhã 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 Eu acordo de manhã E já pulo da cama Lá fora o sol brilhando Ah, que dia bacana Bom dia, bela manhã A lua foi embora Já acordo feliz Meu dia, que bela manhã Bom 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 dia, que bela manhã Para o banheiro É hora de me lavar Com muito sabão e água E também os dentes escovar É refrescante e saudável É bom estar arrumado Hora de me alimentar Meu café eu vou tomar Bom dia, bela manhã A lua foi embora Já acordo feliz Meu dia começa agora Bom dia, bela manhã A lua foi embora Já acordo feliz Meu dia começa agora Bom dia, que bela manhã 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 Bom dia, bela manhã Meu gatinho, meu gatinho Por onde estava? Eu fui pra Londres Ver a rainha Meu gatinho, meu gatinho O que foi fazer lá? Um ratinho Eu fui incomodado Meu gatinho, meu gatinho Estava feliz Sim, eu também Viajei pra Paris Meu gatinho, meu gatinho Qual foi o menu? Um prato grande Cheio de peixe cru Meu gatinho, meu gatinho Onde mais foi? Para Nova York Fui ver um show Meu gatinho, meu gatinho Gostou da vista A cidade tem As luzes mais lindas O fazendeiro no sítio Todo mundo levou O fazendeiro no sítio Iaiaiou A esposa no sítio O fazendeiro levou A esposa no sítio Iaiaiou O bebê no sítio A esposa levou O bebê no sítio Iaiaiou A babá no sítio O bebê levou O bebê levou A babá no sítio Iaiaiou A vaquinha no sítio A babá levou A babá levou A babá no sítio Iaiaiou O cachorro no sítio Iaiaiaiou O cachorro no sítio Iaiaiou O gato no sítio O cachorro levou O gato no sítio Iaiaiaiou O rato no sítio Iaiaiaiou O gato no sítio O rato levou O queijo no sítio Iaiaiaiou Mas sozinho O queijo ficou O queijo ficou sozinho Iaiaiaiou O gato no sítio Sapato no sítio Sapato de um só pé Papai quer tocar pro bebê Só não sabe como vai fazer Galo, garme, zé Será que vai dar pé? Papai não sabe o que dizer Mamãe vai dançar pra valer Galo, garme, zé Mamãe achou o pé É pra você essa canção Vamos todos cantar o refrão Galo, garme, zé Vamos dançar até Brincar até o anoitecer Essa música é pra você Cabeça Ombro Joelho Pé Cabeça Ombro Joelho Pé Olho Ouvido Boca Nariz Cabeça Ombro Ombro Joelho Pé Cabeça Ombro Ombro Joelho Ombro Pé Cabeça Ombro Joelho E pé Joelho E pé Olhos Ouvidos Boca E nariz Cabeça Ombro Joelho E pé Joelho E pé Cabeça Cabeça Ombro Joelho E pé Joelho E pé Cabeça Ombro Joelho E pé Joelho E pé E olhos Ovidos Boca E nariz Cabeça Ombro Joelho E pé Joelho E pé A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vem surgindo Mas a dona aranha nunca está contente A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vem surgindo Mas a dona aranha nunca está contente A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vem surgindo Mas a dona aranha nunca está contente Vamos jogar e brincar Meu polegar eu vou usar Se meu polegar se cansa O dedo indicador te isola Vamos jogar e brincar O dedo indicador eu vou usar Se o dedo indicador se cansa O dedo médio te isola Vamos jogar e brincar O dedo médio eu vou usar Se o dedo médio se cansa O dedo anelar te isola Vamos jogar e brincar O dedo anelar eu vou usar Se o dedo anelar se cansa O dedo mindinho te isola Vamos jogar e brincar Vamos jogar e brincar O dedo mindinho eu vou usar Se o dedo mindinho se cansa A palma da mão te isola Vamos jogar e brincar A palma da mão eu vou usar Se a palma da mão se cansa Os meus punhos se cansa Os meus punhos se cansa Os meus punhos se cansa Vamos jogar e brincar As minhas pernas eu vou usar E se a minha perna se cansa Vou fechar os olhos e descansar O dedo mindinho eu vou usar E se a minha perna se cansa A palma da mão se cansa Vamos jogar e brincar As minhas perna se cansa Hickory de Curly Duck Um rato subiu no relógio Bateu uma hora Ele foi embora Hickory de Curly Duck Hickory de Curly Duck Um rato subiu no relógio Bateu duas horas Ele foi embora Hickory de Curly Duck Hickory de Curly Duck Um rato subiu no relógio Bateu três horas Ele foi embora Hickory de Curly Duck Hickory de Curly Duck Um rato subiu no relógio Bateu quatro horas Ele foi embora Hickory de Curly Duck Vamos enrolar Vamos enrolar Puxa, puxa Bate palma Agora desenrolar Agora desenrolar Puxa, puxa Bate palma Aponte para cima Aponte para o chão Aponte pra janela Aponte pro portão Palmas um, dois, três Eu vou contar E a mão no joelho colocar Vamos enrolar Vamos enrolar Vamos enrolar Vamos enrolar Puxa, puxa Bate palma Agora desenrolar Agora desenrolar Puxa, puxa Bate palma Bate palma Aponte para cima Aponte para o chão Aponte pra janela Aponte pro portão Palmas um, dois, três Eu vou contar E a mão no joelho Vamos colocar Vamos bater palmas Vamos contar e bater palmas Vamos bater palmas Um, dois, três Bate palmas pra mim Agora é sua vez O dia todo assim Um, dois, três Vamos bater palmas Vamos bater palmas Um, dois, três Bate palmas pra mim Agora é sua vez O dia todo assim Um, dois, três Vamos bater palmas Contar e bater palmas Vamos bater palmas Um, dois, três Bate palmas Bate palmas pra mim Agora é sua vez O dia todo assim Um, dois, três A, um, dois, três Bate palmas É sua vez É sua vez Mais você O dia todo assim A, um, dois, três Bate palmas A, um, dois, três Eu vou a feira com a minha amiga Kate Tudo que eu vejo é legal e verde Couve, abobrinha, selga, espinaf Não é tão difícil assim comer saudável Verde, verde Verde, verde Verde, verde Algo gostoso e doce nós queremos ter E tantas outras coisas que vamos comer Massas, uvas e também muitas geleias Coisas deliciosas e de cor vermelha Vermelho, vermelho Vermelho, vermelho Vermelho, vermelho Papai gosta de banana, então vou comprar Limões, milho e mel pra mamãe vou levar Tem queijo e coisas amarelas ao redor Me dê um sorvete de baunilha, por favor Porque eu não acho nada azul para comer Borboletas são tão lindas, mas não pode ser O céu é azul, mas não deve ser tão gostoso Azul, que seja comestível, não encontro Azul, azul, eu esqueci das bloopers Azul, azul Azul, azul Realmente, beleza? É hora de chá Realmente, beleza? É hora de chá Por favor, obrigada, com licença Por favor, obrigada, com licença Essas são as palavras mágicas Legal, oh! Ha, 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 ha Ter bons modos é tão legal Aqui Seja educado com o pessoal Hum, ah Vamos aprender boas maneiras Quem quiser comer um doce, diga, por favor Por favor Quando pegar um doce, diga Obrigada Obrigado Bons modos servem para todos Por favor, sirvam-se Ser educado é muito legal Por favor Vamos relembrar as palavras mágicas Por favor Obrigado 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 Ter bons modos é tão legal Por favor Seja educado com o pessoal Obrigada Hihihi Obrigada Ao ver um amigo espirrando Diga, saúde É educado dizer Saúde Hihihi 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 Obrigado, com licença Essas são as palavras mágicas Com licença Ter bons modos é tão legal Ô Johnny, é linda, obrigada Seja educado como pessoal Quando está andando e tem alguém na frente Por favor, pode pegar Não, pode comer Sempre diga com licença, isso é gentil Obrigada Por favor, obrigado, com licença Por favor, obrigado, com licença Essas são as palavras mágicas Ter bons modos é tão legal Obrigada Seja educado como pessoal E também é muito legal Olha o bolinho Tá quentinho Pegue a sua moedinha É baratinho Seu filho vai adorar Mas corre para comprar Porque o bolo bem quentinho Já vai acabar Olha o bolinho Tá quentinho Pegue a sua moedinha É baratinho Seu filho vai adorar Mas corre para comprar Porque o bolo bem quentinho Já vai acabar Quanto mais gentinhos a gente está Muito mais feliz A gente vai ficar Quanto mais gentinhos a gente está Muito mais feliz A gente vai ficar Porque seus amigos Porque seus amigos também são meus amigos Quanto mais amigos Mais feliz eu fico Quanto mais gentinhos a gente está Quanto mais gentinhos a gente está Muito mais feliz a gente vai ficar Quanto mais gentinhos a gente está Muito mais feliz Muito mais feliz a gente vai ficar Tem Alex e a Maria O Bingo e o Johnny Tem mais alegria Quando a gente se reúne Quanto mais gentinhos a gente vai ficar Quanto mais gentinhos a gente vai ficar Muito mais feliz a gente vai ficar Muito mais feliz a gente vai ficar Porque seus amigos também são meus amigos Quanto mais amigos Quanto mais amigos mais feliz eu fico Reme, reme, reme o barco bem devagarinho Suave, 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 suavemente rumo à nascente Reme, reme, reme o barco bem devagarinho Suave, 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 suavemente rumo à nascente Reme, reme, reme o barco bem devagarinho 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 Suave, 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 suavemente rumo à nascente Rua nascente, rua nascente Fui dar uma voltinha, com minha cestinha Mas meu bilhetinho, caiu pelo caminho Desenhei um coração, mas caiu no chão Então veio um menino e levou meu coração Fui dar uma voltinha, com minha cestinha Mas meu bilhetinho, caiu pelo caminho Desenhei um coração, mas caiu no chão Então veio uma menina e levou meu coração Um, dois, amarrar o sapato Três, quatro, a porta abrir Cinco, seis, pegar os palitos Sete, oito, no chão espalhar Nove, dez, recomeçar! Onze, doze, escava, explore Treze, quatorze, olha que sorte Quinze, dezesseis, bolo pra vocês Dezessete, dezoito, mamãe esperando Dezenove, vinte, eu quero mamar! Dezenove, vinte, eu quero mamãe esperando Escravos de Jó jogavam caxanga Tira, põe Deixa ficar Guerreiros com guerreiros fazem zig-zig-zá Guerreiros com guerreiros fazem zig-zig-zá Escravos de Jó jogavam caxanga Tira, põe Deixa ficar Guerreiros com guerreiros fazem zig-zig-zá Guerreiros com guerreiros fazem zig-zig-zá Escravos de Jó jogavam caxanga Tira, põe Deixa ficar Guerreiros com guerreiros Fazem zigue-zigue-zá Guerreiros com guerreiros Fazem zigue-zigue-zá Esclavos de joão Jogavam cachanga Tirapõe Deixa ficar Guerreiros com guerreiros Fazem zigue-zigue-zá Guerreiros com guerreiros Fazem zigue-zigue-zá Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora O papai quer ir lá fora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora A mamãe quer ir lá fora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora O irmão quer ir lá fora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora A irmã quer ir lá fora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora O bebê quer ir lá fora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora Todos querem ir lá fora Chuva, chuva, vai embora A CIDADE NO BRASIL O morro foram buscar água Jack caiu e a coroa partiu E Gil foi derrubada E Gil foi derrubada E Gil foi derrubada Jack e Gil foram pra casa Pra consertar a coroa E o que foram? Qual foi a ideia? Gelatina, mel e geleia Jack e Gil subiram o morro O morro foram buscar água Jack caiu e a coroa partiu E Gil foi derrubada E Gil foi derrubada E Gil foi derrubada Jack e Gil foram pra casa Pra consertar a coroa E o que usaram? Qual foi a ideia? Gelatina, mel e geleia Gelatina, mel e geleia E Gil foi derrubada E Gil foi derrubada A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se você está contente, bata palmas Se você está contente, bata os pés Se você está contente, gire o corpo Se você está contente, gire o corpo Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, gire o corpo Se você está contente, faça sim Se você está contente, faça sim Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, faça sim Se você está contente, mexa as pernas Se você está contente, mexa as pernas Se você está contente, quer mostrar pra toda gente Se você está contente, mexa as pernas Se você está contente, estale os dedos Se você está contente, estale os dedos Se você está contente, quer mostrar pra toda gente Se você está contente, estale os dedos Se você está contente, quer mostrar pra toda gente Se você está contente, bata palmas Obrigado.